E aí, meus amigos, vem cá comigo. O negócio é o seguinte, olha bem, eu tô aqui com o Douglas, tá? Que é o nosso técnico de montagem de automação, tá? Nós estamos aqui trabalhando no desenvolvimento de um painel de automação para uma máquina e é muito importante dizer o seguinte, essa máquina, esse modelo de máquina é um lançamento. O nome dela é Superprodutiva, por que Superprodutiva? Olha bem, além dela dar no sistema hidráulico exatas quatro toneladas de pressão, ela tem esse moto-vibrador aqui na placa compactadora, que garante um acabamento e uma velocidade maior. Surpresa, dois poçantes vibradores a óleo e maior surpresa ainda. Aqui embaixo, embutido, nós temos uma placa vibratória como essa, que pega no assoalho da tábua e da forno, garantindo melhor qualidade. Venha conhecer aqui na Jarfiel Saara, a máquina Superprodutiva e você vai gostar. E não é um modelo só não, na linha produtiva são quatro modelos para você, com um plano de pagamento que vai caber no seu bolso. Conta comigo, eu sou Francisco Aguilar.